Em 1890, o capitão Alfred Tyer Mahan, um palestrante do Colégio de Guerra Naval da Marinha dos Estados Unidos, iria publicar a sua tese geopolítica, chamada de A Influência do Poder do Mar sobre a História, 1660-1783. Embora menos famosa do que a Teoria do Coração Continental de Mackinder, essa tese teria um papel fundamental na política externa e geoestratégica dos Estados Unidos no próximo século, servindo não apenas de doutrina, mas, acima de tudo, como planejamento para orientar aos norte-americanos em como lidar com ameaças futuras. No vídeo de hoje, teremos um vídeo sobre outro pai da geopolítica, Mahan, e sua teoria marítima. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal, o seu apoio é o único incentivo que eu tenho para poder continuar trazendo material de geopolítica para vocês. Sem vocês, esse canal não existe. Então não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A teoria de Mahan se tornou uma pedra angular da estratégia naval, e todo estrategista no futuro teria que responder a ela de alguma forma. Mas, na verdade, o Sea Power foi escrito visando objetivos mais discretos e pontuais. As décadas de 1870 e 1880 não foram boas décadas para a Marinha dos Estados Unidos, cujo orçamento, organização e moral havia despencado durante a desmobilização seguida depois da Guerra Civil Americana. Parte das intenções de Mahan era mostrar que tamanho adequado, manutenção e profissionais eficientes na marinha poderiam fazer a diferença nos objetivos estatais. A outra parte procurou estabelecer uma nova grande estratégia para os Estados Unidos que fosse adequada para a realidade na qual o país estava. Para Mahan, a América precisava mudar de direção rápido porque as suposições que sustentavam a geoestratégia norte-americana anterior estavam desaparecendo rapidamente. Assim, para ele, a grande estratégia anterior dos Estados Unidos era bastante simples. Separada da Eurásia pelo Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, qualquer invasão da América iria exigir um esforço grande demais para qualquer estado nacional não hemisférico, ou seja, que não estivesse nas Américas. Sendo este um esforço que não pôde ser feito graças às rivalidades do Velho Mundo e ao equilíbrio de poder. Tudo o que os Estados Unidos precisavam assim era criar um sistema barato de defesa costeira, o que liberaria o restante dos recursos para o desenvolvimento interno do país. Porém, os tempos estavam mudando e, na década de 1880, mudanças demográficas e políticos geográficas indicavam que o mundo estava ficando menor e ficando cheio de impérios formais com fronteiras formais. E, na percepção de Mahan, isso impactou a grande estratégia americana de três maneiras. Primeiro, o progresso tecnológico estava diminuindo as barreiras e as distâncias que uma vez fizeram uma invasão ser impensável. Segundo, a construção do Canal do Panamá, iniciado em 1881, atrairia inevitavelmente impérios mais próximos das costas americanas. E terceiro, o desenvolvimento americano não podia mais confiar em fronteiras informais para abastecer e absorver a sua produção econômica. Em vez disso, o crescimento futuro significava que teria que haver regulamentação do comércio com outros estados e impérios. Para ele, tudo isso poderia ser resumido com uma fórmula. Produção convertida em comércio é igual à riqueza. Assim, a produção e a riqueza não são a mesma coisa. Afinal, a riqueza é aquilo que um estado pode usar para diretamente atingir os seus objetivos. Forças armadas, armas e, mais importante, dinheiro e crédito. Através da riqueza, um estado danifica inimigos, subsidia aliados e convence os neutros a ficarem do seu lado diplomaticamente. Em outras palavras, para Mahan, riqueza seria poder. A produção, por sua vez, é exatamente o que um território faz e colhe, independente do estado poder fazer uso deste ou não. Por exemplo, o Brasil pode até produzir muita soja, mas se esta soja apodrecer dentro dos silos, isso não é riqueza. Longe disso, é a capacidade dessa soja ser transformada em rações ou vendida e convertida em dinheiro é que poderá ser útil para poder dar poder ao estado nacional em forma de riqueza. Essa necessidade de transformar a produção em riqueza é que faz com que o comércio seja vital, trazendo a produção para o mercado ou então fornecendo os meios que tornam a produção em algo útil. E para Mahan, é o comércio marítimo o mais importante de todos. O transporte pelas águas não apenas é a forma mais eficiente de transporte, como também concede acesso ao mercado global, dando aos estados nacionais a capacidade de escolher compradores e vendedores e, portanto, maximizando o lucro. Portanto, e isto é muito importante você entender, é que, sem o comércio marítimo, um estado nacional precisará de muito mais recursos e produção apenas para gerar a mesma quantidade de riqueza que os estados que possuem acesso marítimo possuem. Afinal, um estado terrestre sem acesso ao mar fica refém das decisões de seus países vizinhos para poder participar do mercado global. Logo, o foco da grande estratégia de Mahan é o de uma profunda estratégia de comércio marítimo eficiente. Mas é claro que o acesso aos mares também pode ter finalidade militar, ameaçando os litorais de países rivais ou isolando teatros de guerra. Para Mahan, neste nível da grande estratégia, fica claro a importância do comércio marítimo para o poder do estado. Ou seja, o estado precisa promover o seu próprio comércio naval e suprimir o comércio naval de países inimigos. Porém, para a surpresa do leitor, Mahan é contra a ideia de atacar linhas comerciais navais de países inimigos, citando como exemplo, corsários franceses chegando a tirar de circulação um terço da frota mercante britânica durante a Guerra dos Sete Anos. Porém, isto não impediu a Inglaterra que continuasse a anexar colônias francesas ou a subsidiar o seu aliado no continente, a Prússia. Isso se deve ao fato de que, primeiro, os agressores das linhas comerciais precisam ser rápidos e leves, não tendo chances de lutar contra um navio de guerra de verdade. Ou seja, o lado invadido sempre tem a opção de usar navios de guerra para garantir a segurança do seu comércio, seja patrulhando rotas principais, organizando comboios ou caçando embarcações hostis. Podemos, assim, travar um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, onde os submarinos alemães, apesar de seus ataques constantes, não foram capazes de impedir que os Estados Unidos abastecessem a Grã-Bretanha e as suas tropas na Europa. Isso significa que os agressores dessas linhas comerciais precisam constantemente mudar os seus alvos e objetivos, fazendo com que os seus danos sejam aleatórios e não sistemáticos. Isto é, nada que atinja a outra nação em um nível profundo ou que tire dela a capacidade operacional. Logo, se o lado agredido ainda puder acessar os altos mares, embora com mais risco do que antes, ele ainda poderá garantir aos seus credores que ele devolverá o dinheiro assim que a próxima remessa comercial chegar. Ao invés disso, para causar danos reais ao poder inimigo, os Estados têm que desligar sistematicamente o seu comércio, tirando o seu acesso ao alto mar, o que, por sua vez, significaria ganhar controle, então, sobre o território marítimo do inimigo. Mahan vê o mar como um espaço comum onde você não pode guarnecer ou policiar do mesmo jeito que um território terrestre, que quem tem acesso para o alto mar pode, essencialmente, ir aonde quiser ou fazer o que bem entender. A solução, então, seria limitar o acesso do inimigo à sua própria costa e impedindo-o de expandir a sua área de atuação. Para Mahan, esse é o objetivo estratégico de qualquer marinha, bloquear portos, rotas comerciais ou pontos estratégicos, tudo com o objetivo de impedir o comércio do inimigo chegar no alto mar. Agora, suponha que o inimigo esteja chegando ao bloqueio de sua costa. Qual seria a melhor maneira de detê-lo? A resposta é que seria a de reunir todas as suas forças em uma massa concentrada para tentar sobrecarregar as excursões hostis através de superioridade numérica. Da mesma maneira, o melhor caminho para o inimigo contrariar isso seria o de reunir as suas próprias forças para tentar fazer a mesma coisa. Porém, é aqui que surge a teoria Mahaniana e que muitos interpretam de forma errada. Mahan não é a favor simplesmente de uma grande e decisiva batalha final que definiria o vencedor da guerra, mas sim que o estrategista deve induzir o inimigo a essa batalha final e decisiva. E essa batalha final e decisiva é parte de algo muito maior da condução da guerra. Sua tese não se limita a uma única grande batalha decisiva, mas é mantida com a ação lógica no nível operacional. Assim, em certo sentido, para Mahan, a batalha decisiva seria apenas a maneira mais rápida de se atingir a questão do controle do mar. Além do que, a batalha decisiva não tem que assumir a forma de duelos de navios, até porque Mahan era cético com relação a novas tecnologias. No entanto, como o controle do mar tem impacto nas riquezas de um estado mais do que qualquer outra coisa que uma marinha possa alcançar, seria aconselhável aos estrategistas concentrar os seus esforços neste único evento, mantendo suas frotas concentradas e trabalhando para alcançar esta tarefa. Em particular, Mahan rejeita a ideia de que as marinhas também devem contribuir para a defesa costeira, aglomentando que forças terrestres podem fazer esse trabalho de forma mais barata e melhor para que se libere a marinha para operações decisivas. Até porque a batalha seria um meio para o fim do controle do mar e não um fim em si. Afinal, normalmente o controle do mar flui inevitavelmente com base no resultado de uma batalha decisiva. Agora, com relação à geografia, Mahan entende que os navios de guerra precisam ser destacados para a proteção do comércio, escolta de tropas e outras funções, de forma que ele defende a utilização adequada das dimensões geográficas da guerra. A ideia dele de concentração das forças navais não é a de reunir tudo em um ponto, mas sim a de cobrir o máximo de território possível a partir do menor número de posições possíveis, como por exemplo a distribuição das forças navais britânicas durante a guerra de independência americana. Desejando proteger o seu império dos franceses e espanhóis, os britânicos dividiram sua frota entre Europa, América do Norte, Caribe e Índia. Quando se divide a sua frota em tantos lugares, você faz com que as suas forças fiquem diluídas e inferiores a um inimigo que concentre as forças. Portanto, corre o risco de não conseguir nada em lugar nenhum. Mas para Mahan, dividir uma força para a Índia se justifica, porque não apenas a Índia está distante, mas as linhas de comunicação correndo por ela também passam por pontos de estrangulamento que podem ser bloqueados na guerra. Mas este não é o caso quando pensamos na Europa, América do Norte ou Caribe, porque a distância de navegação é relativamente curta e não há pontos de estrangulamento regulando o acesso entre essas regiões. Assim, dividindo forças aqui apenas permite que o inimigo escolha em qual frota ele quer se concentrar primeiro, que foi o que justamente os franceses e espanhóis realmente acabaram fazendo. para Mahan, os britânicos deveriam ter reconhecido que todo o Atlântico Norte forma um sistema geográfico único e integrado e assim concentrando os seus ativos na Europa para que franceses e espanhóis não pudessem chegar aos mares profundos em primeiro lugar. Outra coisa a se notar é que as dimensões geográficas da guerra podem e vão mudar. A tecnologia e bases amigáveis diminuem os efeitos negativos da distância e o controle de canais e pontos de estrangulamento irão ampliar o teatro da guerra o que permite maior concentração. Mas em especial Mahan advoga que o domínio dos Estados Unidos sobre o canal do Panamá significaria que uma única frota norte-americana seria capaz de cobrir toda a sua costa tanto no Oceano Atlântico como no Oceano Pacífico. Em resumo a batalha decisiva é um meio para atingir um fim mas existem limites para o que uma marinha deve fazer ao buscar isso. Por exemplo durante a Primeira Guerra Mundial a marinha britânica perdeu a oportunidade de aniquilar a marinha alemã em uma grande batalha decisiva. Porém partindo do pressuposto de Mahan os ingleses agiram certo. Afinal operações mais ousadas contra os alemães em águas controladas pela Alemanha mesmo com boas chances de vitória ainda eram um risco e não havia necessidade da marinha britânica arriscar a sua vitória uma vez que já havia dominado os demais mares do mundo e principalmente os pontos de estrangulamento que bloqueavam os alemães podendo se dar ao luxo de simplesmente aguardar. Já no nível político do poder marítimo a tese dele sustenta duas necessidades primeiro uma frota de batalha capaz de defender interesses marítimos do estado e segundo uma rede global de bases navais e depósitos para apoiar esta frota militar mas a questão é com a sustentabilidade deste poder naval do estado afinal bons navios e tripulações treinadas levam muito tempo para serem criados e é tentador simplesmente abandonar tal esforço mas uma vez que este poder naval decai não é algo que possa ser revivido rapidamente quando uma crise finalmente acontece portanto não basta apenas você ter uma boa política naval você precisa principalmente de uma política naval sustentável e de longo prazo neste sentido Mahan foca em seis elementos que sustentam o poder naval de uma nação sendo os três primeiros aspectos geográficos como uma boa posição geográfica um litoral extenso e territórios favoráveis incluindo portos bons e acessíveis Mahan entende que as ilhas são geoestratégicamente falando mais favoráveis para o poder naval e ele entende os Estados Unidos como uma espécie de ilha em um sentido geopolítico já os demais elementos vêm do fator humano sendo o quarto o tamanho da população que pode servir de mão de obra naval é claro que o Estado pode aumentar isso através do que seria a parte geoeconômica incentivando através de investimentos o surgimento de uma grande indústria de transporte o quinto o caráter nacional que representa o desejo da população de se envolver em assuntos marítimos mas no caso do Mahan que se trata de uma tese para os Estados Unidos isso seria um problema afinal o pensamento norte-americano naquele momento era acima de tudo isolacionista portanto para resolver isso seria necessário envolver o país em assuntos ultramarinos seja obtendo colônias seja investindo em complexos industriais no exterior ou qualquer outra forma que vincule os interesses populares com a atividade no exterior com o passar do tempo e por fim o sexto que é o caráter do governo onde Mahan dá vantagens para as democracias sobre ditaduras se por um lado enquanto regimes autoritários podem criar rápida e facilmente uma marinha contra os seus rivais essa marinha por outro lado poderá no decorrer do tempo ser facilmente negligenciada conforme os interesses do governo venham a mudar ao passo que democracias podem demorar mais para decidir sobre construir ou não uma marinha mas uma vez que esta é feita dificilmente também será abandonada um bom exemplo disso se dá no século XV quando o império chinês tinha a maior mais avançada e mais poderosa frota naval do planeta sua força era tão grande que ela sozinha era várias vezes mais poderosa do que todas as frotas do mundo combinadas o que permitiu aos chineses estender as suas rotas até a África e Oriente Médio sem qualquer empecilho mas assim que houveram mudanças na administração imperial após a morte do imperador Zhu Ji uma série de imperadores isolacionistas subiram ao poder que abandonaram os projetos navais chineses e até mesmo destruíram a sua frota posteriormente a teoria de Mahan seria apenas adaptada com a inclusão do desenvolvimento dos porta-aviões e mísseis balísticos lançados a partir de navios e submarinos que ampliaria enormemente o raio de ação naval para dentro da terra podendo algo que na época de Mahan era impossível fazer com que o poder naval pudesse não só bloquear o litoral de forças inimigas mas também atingir alvos estratégicos que estivessem no interior terrestre ao alcance das plataformas navais essa lógica geoestratégica de Mahan iria orientar os Estados Unidos em quatro sentidos principais primeiro a necessidade de uma grande frota naval militar forte que garanta os interesses dos Estados Unidos no exterior segundo que os Estados Unidos tenham condições de neutralizar diretamente ou através do apoio de aliados os pontos de enforcamento globais de Panamá Estreito de Magalhães Estreitos Dinamarqueses Gibraltar Suez Estreitos Turcos Golfo de Áden Golfo de Oman Cabo da Boa Esperança Estreito de Málaca Estreito de Taiwan Estreito de Tsushima e Mar de Timor o que virtualmente poderia fazer com que os Estados Unidos pudessem isolar qualquer nação rival do comércio global caso o queiram terceiro tenham bases de apoio espalhadas pelo mundo bases essas mantidas com o apoio de governos locais seja porque ganham financeiramente ou porque conseguem a proteção dos Estados Unidos com isso quarto fazer com que a marinha mercante e a militar sejam mutuamente dependentes com a marinha militar protegendo a marinha mercante enquanto a marinha mercante garante o abastecimento da marinha militar A tese de Mahan assim em certo sentido se opõe a tese do coração continental de Mackinder já explicado aqui no canal embora a sua aplicação tenha servido justamente para evitar que a previsão de Mackinder ou seja o nascimento de uma grande força no coração continental viesse a nascer obrigado a todos não se esqueçam de se inscrever no canal compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e deixar o seu like abraços e até a próxima